Tudo bom, pessoal? Falar hoje nesse vídeo com vocês sobre um assunto extremamente polêmico. Eu recebi um monte de mensagem no Instagram perguntando qual era a minha opinião, o que eu achava dessa situação, o que eu falaria sobre isso, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, apesar de ter respondido muitas pessoas lá pelo próprio Instagram, dando a minha opinião sobre o assunto. Antes disso, eu quero falar pra vocês que nessa semana nós vamos soltar diversos vídeos que eu gravei, ainda no Brasil, outros, assim que eu cheguei, quem me acompanha sabe que eu fiz uma viagem de volta, acabei chegando nos Estados Unidos, fui direto pra Passadena, voltei, fui de novo, tá uma loucura, graças a Deus eu não posso reclamar da correria. Vamos esperar que agora, com essa retomada das coisas, que as coisas realmente comecem a retomar e não fiquem nesse abre e fecha, abre e fecha, que isso acaba atrapalhando o trabalho de absolutamente todo mundo e desconcentrando quem realmente quer trabalhar direito. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa questão do TAMI, né? Muitas pessoas não sabem se é o TAMI ou a TAMI ou o que é. E eu vou falar pra vocês aqui de uma forma técnica profissional. Eu não vou falar pra vocês sobre escolha sexual. Eu acho que cada pessoa tem o direito de escolher aquilo que ele quer pra vida dele. Assim como uma profissão, você pode escolher o que você quer pra sua vida, desde que isso não empate no direito alheio, desde que isso não intervenha no direito alheio. Você pode ser homossexual, pode ser heterossexual, pode ser bissexual, o que você quiser, desde que essa escolha não empate no direito alheio. Eu acho que o TAMI, ou a TAMI, não sei se ele fez alteração de documento, não é do meu conhecimento, não acompanho muito a história dele, mas eu sei o que acontece, porque obviamente é uma pessoa pública. Então eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa campanha da Natura, especificamente sobre essa questão da Natura. Acho que a postura do TAMI até agora é muito menos, eu vou dizer pra vocês, agressiva pra sociedade, porque ele sempre foi na dele, né? Nunca fez questão de externar algumas coisas ou se mostrar polêmico como algumas outras pessoas que optaram por outras formas de sexualidade e querem colocar isso na mídia de uma forma, às vezes, agressiva, muitas vezes até pra agredir mesmo a sociedade e causar essa polêmica. Eu não me lembro de ter visto nada nesse sentido do TAMI. Então eu acho que a partir do momento em que ele tem essa postura de respeito para com as pessoas que talvez sejam diferentes dele, eu acho que ele merece o respeito das outras pessoas como ser humano, como pessoa, independentemente da escolha dele. Escolha sexual não forma caráter, isso é uma coisa importante pra gente entender. Com relação à campanha da Natura, vamos lá. Eu acho a campanha da Natura genial, tá? Eu, quem me conhece, sabe que eu olho muito pra essa questão de marketing, de engajamento, de forma de colocação no mercado, de forma com que as pessoas olham e comentam. Às vezes, é a política do Trump, né? É a política do Donald Trump, foi a política do presidente Bolsonaro. Quanto mais você fala, mais engajamento, mais divulgação nas plataformas de mídia. As plataformas de mídia funcionam assim. Então, às vezes, você falar mal de uma pessoa, você comentar uma fofoca, você compartilhar o link, ou você simplesmente escrever o nome dele ali, naquele determinado post, ou repostar, ou escrever o nome dele, mesmo que criticando num outro post, você está dando engajamento. As plataformas, hoje e já há algum tempo, cada vez que você escreve o nome de uma pessoa, num outro lugar, comenta sobre uma pessoa, marca uma pessoa, fale bem ou fale mal, você está falando dessa pessoa, está gerando engajamento pra ela. Leiam a estratégia de Donald Trump na vida dele, comercial, e na vida dele como político. Ele sempre fez polêmica, sempre deixou as pessoas falarem mal, pra justamente gerar engajamento e ter cada vez mais pessoas conhecendo, falando, falando dele, e ele se tornando uma das pessoas mais poderosas do mundo. Ele sempre fala isso nas entrevistas dele. Fale bem, fale mal, fale de mim, porque você está gerando engajamento para conhecimento e valorização do meu nome ante as mídias sociais. E aí, qualquer coisa que o Trump poste, automaticamente as mídias, as plataformas, enxergam aquilo como relevante, porque vai gerar engajamento, gerar engajamento, a plataforma se movimenta, movimentou a plataforma, ela mostra esses números para os patrocinadores, e os patrocinadores falam, opa, quero fazer anúncio nessa plataforma, quero fazer anúncio vinculado ao nome dessa pessoa. Então, cada vez que aparecer o nome dessa pessoa, eu quero um anúncio meu ali do lado, para poder, que tenha visibilidade, porque vai ser visto mais vezes. Então, isso é o engajamento. Nesse sentido, quem entendeu essa ponte, essa estrutura, conseguiu entender a estratégia da Natura. A Natura colocou uma situação polêmica, como uma pessoa que é uma pessoa que tem uma imagem que não está atrelada à polêmica agressiva, ele não tem, o Tami não está atrelado a essa agressividade de imagem, que às vezes a gente vê em outros artistas, que gostam de fazer coisas que realmente a sociedade olha e fala, nossa, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Que vergonha. O Tami não tem, pelo menos que eu me lembre, ele não tem na vida dele esse tipo de atitude agressiva contra a sociedade, contra determinadas credos, religiões, ou contra determinada postura na sociedade. Então, eles escolheram a pessoa perfeita para gerar a polêmica sem o peso dessa polêmica naquela determinada assunto. E fez com que gerasse um mega engajamento, porque hoje vários canais, vários youtubers, vários jornais, revistas estão publicando o nome da Natura. que eu vou falar para vocês que eu não escutava o nome Natura há pelo menos 10 anos. Então, a Natura fez uma excelente estratégia de marketing e é isso que eu quero que você pense para a sua empresa, para a sua vida pessoal, para a sua estrutura como negócio. Às vezes, a gente se preocupa tanto, ah, mas o fulano está falando mal. Às vezes, o falar mal está gerando engajamento. Se ele está falando isso em uma rede social, ele pode estar gerando engajamento para você. Sem ele perceber, ele está fazendo você crescer. Ele está fazendo uma coisa bacana. Ele está fazendo com que as pessoas te conheçam. E, às vezes, a pessoa que te conhece de uma forma negativa, ela vai olhar para você, vai conhecer você, vai se aprofundar em você e vai ver que não era bem daquele jeito, e aquela pessoa pode se tornar um comprador do seu produto, pode se tornar um seguidor, pode se tornar uma pessoa próxima daquele relacionamento comercial que você busca e precisa. Foi o que a Natura fez de uma forma genial. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns profissionais para a equipe de marketing da Natura, porque, independentemente da propaganda que eles fizeram, eu acho que a estratégia de marketing foi muito boa, foi perfeita. Agora, eu vou dar a minha opinião para vocês, pessoal, com relação ao TAM. Ele fez um vídeo dizendo que algumas pessoas estavam perguntando se ele era pai do filho dele ou alguma coisa nesse sentido. Eu vi algumas outras pessoas falando, poxa, mas é um absurdo isso ele falar esse tipo de coisa, ele falar aquilo, ele dizer aquilo, porque ele tem útero, ele tem ovário, ele tem não sei o quê. Enfim, isso não é da conta das pessoas, né? Já começa por essa situação. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, é a mesma coisa que se eu resolver adotar uma criança. Eu já pensei várias vezes em adotar uma menina, tá? Eu pensei isso muitas vezes, falei isso muitas vezes nas minhas redes sociais. Eu pensei em adotar uma menina bebê. Para ter experiência de criar uma filha, ou a loucura de criar uma filha e ficar louco antes de, eventualmente, ela casar, né? Mas, enfim, eu já pensei nisso. Qual seria a diferença? Em ele fazer uma insilinação artificial ou eu adotar uma menina? Ah, porque eu sou heterossexual e ele é homossexual, isso nos torna pessoas melhores ou piores, né? Por que ele não pode ser uma pessoa presente, independentemente do título que você dê, pai ou mãe? Qual a diferença dele? O que vai diferenciar no caráter dele, na postura, como criador, como orientador, ou como o que for, como pai ou como mãe ou como for, o que mudaria? E se, de repente, a Tami optasse por ter um filho, ela, enquanto era mulher, ela optasse por ter um filho? Será que as pessoas iam criticar tanto, assim, do jeito que criticam? Então, eu falo para vocês, como pai solteiro, criei meu filho absolutamente sozinho, desde os dois anos de idade, quem conhece a minha história sabe muito bem disso, absolutamente sozinho, sem ajuda de absolutamente ninguém, nem financeira, nem moral, nem apoio, nem presença, nada, tá? O que que me faz melhor do que uma pessoa que optou por adotar uma criança, vamos chamar dessa forma, talvez as pessoas entendam isso de uma forma mais confortável, o que que me torna melhor do que uma pessoa que resolveu adotar e simplesmente teve? Ou o Rick Martin, né? O Rick Martin é casado com um homem e eles adotaram duas crianças, se eu não me engano, duas ou três crianças. Por que que as pessoas não apedrejam tanto o Rick Martin pela adoção que eles fizeram? Não é verdade? Então, eu acho que a gente, essa estratégia de marketing da Natura foi sensacional, estou falando o nome deles aqui várias vezes, porque realmente acho que eles merecem essa propaganda, porque eles fizeram de uma forma estratégica, perfeita, quem conhece de marketing, agora vai estar aplaudindo pela estratégia de marketing. e principalmente porque eu acho que chega no final de um debate que a gente percebe que qual que é a diferença dele adotar uma criança, ou dele ser pai ou não, ou se eu casasse com uma pessoa que tivesse um filho e eu fosse cuidar desse filho, dessa pessoa, que não é meu filho genético, não é meu filho biológico, se eu fosse cuidar desse filho, qual seria o demérito ao longo dos anos? Eu deveria amar menos? Eu deveria sentir menos? Eu deveria me envolver menos? Eu deveria ser menos pai, entre aspas? Ou cuidar menos? Pelo simples fato de eu não ter a mesma genética dessa criança, não faz muito sentido para mim, então era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, parabéns de novo à Natura, pela genialidade da campanha, que realmente gerou um engajamento perfeito, muito maior do que se eles tivessem feito uma propaganda em horário nobre na Globo. Grande abraço.